Aí que eu canto daqui Será que o capo tá dos dois lados? Você é capita do teu, você é capita do teu Você é capita do teu, mas... Você é capita do teu, você é capita do teu. Você é capita do teu, você é capita do teu. Você é capita do teu, você é capita do teu. Você é capita do teu, você é capita do teu. Você é capita do teu, você é capita do teu, você é capita do teu.